Os 120 dias que hoje foi determinado, é necessário aos pais adotivos, assim como a família biológica, quando gera um filho, que a mãe tem direito, porque vai cuidar, é um ser novo que chega, a família adotiva, os pais adotivos também, hoje, a partir dessa licença que foi determinada pela presidente, eles também têm esse direito, e é fundamental, porque é um ser novo que chega nessa família, a família vai mudar a rotina dela, e precisa construir esse vínculo. A criança já traz algumas coisas de sua origem, e ela precisa sentir e se adaptar a essa nova família, essa nova fase, então esses pais precisam de tempo para se dedicar, para cuidar desse filho que chega.